Chegando a semana santa e vamos nos preparar Vamos renovar a fé e pra Jesus vamos orar Obrigado meu Senhor por sempre nos ajudar Por sempre nos ajudar é tempo de refletir Pensar em nossas ações pra mudar e corrigir Agradecendo a Jesus pela chance de seguir Pela chance de seguir e levar a vida adiante Vou falar de um assunto que lembrei nesse instante Eu na sexta-feira santa engo...